Eu tive uma ideia tão maravilhosa Foi falar com Deus no alto da serra Mais perto do céu eu fiz meu pedido Pra mim ser um homem mais anjo da terra Quando ouvi a voz de Deus me falando Que seria feita a minha vontade Eu saí pensando que então eu teria Um mundo refleto de felicidade O tempo passou e casei com Rosinha A mulher mais linda do que uma flor E fomos morar em uma pobre casinha Fizemos ali nosso vídeo de amor E eram as crianças de Anelha e Clopilde Nos olhos verdes iguais são os meus Pedrinho e Zezinho, mas cadê dinheiro? E crescer de novo a falar com Deus Deus me respondeu, você tem saúde Jamais passou fome em suas orações A sua Rosinha já vale um tesouro Pra cada seus filhos já vale milhões As suas crianças que adoram muito Sua esposa é rica de sinceridade Em todo dinheiro E em todo dinheiro da face da terra Comprar e agora a sua felicidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí